Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com o pessoal aí, estou com o Xaropim, estou com o Tô Adão, um M9 aí. Dá um oi pessoal, Oliver. O cara começa o vídeo arrotando. Bela educação, Lucas. Guys, estamos hoje aqui no CSGO.net novamente, 900 dólares, 900 bônus points. Vou avisar vocês, estamos realizando re-estoques dos brindes aqui, cara. Já comprei bastante brinde aqui, tem mais uma faca vendendo ali pra comprar mais, beleza? E em breve também vai ter mais aí, esperando o site liberar pra gente pegar mais, pegar o brindinho especial, o gift card pra vocês, bastante coisa aí. E vamos lá, cara. Está aí, código 7Friend ativo, formulário está aí também disponível. Só fazer, beleza? 7Friend aqui, bem top, 40% de bônus pra vocês, mais brindezão garantido. Manos, estamos lá. Oliver, ou M9, Tô Adão, sei lá, Xaropim, começa dando uma call aí, vai. E o 5 Balenciaga, lenta. 5 Balenciaga lenta. Vai embora, chinelo de garrafa. Quero tijolo. Mano, quem aí tem coragem de pagar 900 euros no chinelo de garrafa, cara? Ai, nossa, velho. Ua, 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 está ali aí, né, cara? 47, é. Contando com o bônus ali, foi profite, tá? Lembrando que tem 40% de bônus, vai, Tô Adão. Não vem com caldo normal, cara, não vem com caldo de doente, não. Ué? Eu pago caldo normal? Não, o cara aí mandava uma caixa de 700 dólares já. Vai caldo. Então abre uma off-white. Off-white? A primeira, lá. Off-white? Ah, dá a call direito, cara. Abre 10, Viviton. Meu Deus, cara, esse cara, velho, esse cara é rico, só pode, mano. Ah, meu filho, é, só isso, ó. Cara, teve uma época que ganhar essas duas aqui e deixar a gente rico, tá? Sim. Teve uma época que isso daqui valia 300 dólares, mais barato, tá, Xaropi? Caralho. É, velho. Nossa, perdi... Nossa senhora. Então, doem essas caldas dele. Vai, M9, dá a call. Deixa eu abrir a call de 700. Tem que se foder, M9. M9, né? Ah. Maneirinho. Quantos? Caraca, tá 7 dólares, maneirinho, cara. Cê é besta. Cê é besta. Cê lembra essa caixa quando era 3 dólares? Tinha ela e tinha a Jet Flux Show, lembra? Sim. 10 dólares. Vai, Xaropi. 10 palestriaga. Olha o Oliver. Olha o Oliver. Vai, 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 Oliver. Arman, aí. Hã? Arman, Arman. Arman. Arman foi foda. Quantos? 10? 5, 5. Modo rápido, lento? Lento. Não. Cê foi... Foi me... Juro pra cê. Foi me desclique, não. Calma aí, calma aí. Eu juro pra cê que foi me desclique. Meu cérebro bugou, cara. Vamos ver. E... 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 É, sua calda deu ruim, olha. Deu uma das duas. Vai, Xaropi. Quê? Vem espanhol e se aga lenta. Quê? A pistolinha aí, ó. Dobereta. Olha, que isso, cara. WTF, velho. Deu prof... Dobrou, velho. Que isso, cara. Mano, da onde saiu essa doberetas, cara? Que porra é essa? Nossa, velho. Boa, Oliver. Qual a Xaropi? Dez balanço e aga lenta. De novo? Agora vem a luvinha. É, pra ver a luvinha, né? Quase veio. É, zero, zero, zero. Tá, vem. Dez balanço e agarrota. A Butcher? É. Não sei se tem mais, não, cara. Acho que tiraram. Tem. Tem em cima, eu vi ela. Sobe. 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 Não, é, a Butcher... Ah, mudaram ela de lugar. Cuidou o cano. Desce. Desce. Bora. Vai ver a Dragon Lore. Calma de faquinha. Nossa. Nossa senhora. Deve que o Tadão acertou uma cal. Mano, a impressão minha, eu vi a caixa do Fallen aqui no meio. Não. Já falei pra não parar de usar entorpecentes, galera. Mas eu não escuto. Ô, quanto tá a Bitcoin? Na verdade, a Bitcoin voltou, né, cara? 111. Não, a gente vai fazer um vídeo só dela. Relaxa. Dez dias só dela. Três cachorras, Gigi. Quantos? Três. Três cachorras. Três cachorras. Cadê ela? Tá aqui. Aí. Aí. Quase um meio salário já. Se prepara. Meu Deus! Façou tudo. Nossa, cara. Ah, não foi? Ah, ah, ah. Ah, e quem dá caô? É o Oliver. O Oliver. Abri. Quatro do Felps. Quatro do Felps. A caixa do Felps não me dá profit, cara. Ah, não. É a do Felipeira. A do Felps eu não abri ainda. Tem que fazer o vídeo testando ela falando isso. Vamos ver. Mano, 176 é seu. Nossa. Cara, eu vou na caixa que sempre me dá profit, cara. Cinco Felipeira. É a do Felipeira. Luvinha. Eu já tirei essa luva umas três vezes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olá, filho. Eu tô falando. Eu já vi. Essa caixa tá uma das melhores caixas do site. Isso é brincadeira. O que eu falei? Será que vem a do Felipeira? Olha. Mano, vocês confiam em 14 em 400? Uhum. Confio. Só vai. A rápida não vai não via. 900 bonus points, mano. Lento ou rápida, xaropim? Você escolhe. Rápida. Rápida? Uhum. Aham. Operations, 10 rápida. Ai. Xaropim, estilete o Doppler. Ué? Não, F. Nossa senhora. Lento ou rápido, M9? Rápido. Nossa, F. Lento ou rápido, Tadão? Rápido. Ai, salve aí. Vem uma luvinha aí, mano. Nossa, tem um dolinho só. Brincar só. Eu já falei certo. Passa pra USP, passa pra USP. Não. Tá. Cara, eu acho que a gente tá no Profit. Por causa da... Vai, Oliver, Cal. Abrir... Duas do Chevy. É $115 dolar? Ah? É $115 dolar? Sim. Hum... É, é horrível. Tô, dá um call. Abre a... A Bulk aí. Bulk. Bulk? Bum. É. Caralho, o cara misturou... A Bum? É, essa é a Bulk. Bulk aí, ó. Cara, o cara misturou Bum com o Nulk, cara. 10, 5, 8. Ah, é Nulk. É um N ali. Quanto? 10, bora. Vamos ver. Falou, vinha fino. O que vem agora? Péssima. Tá, não. Você é um drive. Péssima. 15. Tá. É. 14. Quem confia 14 pra 400? É, Tordão. Mutei pra rotar, cara. Tá louco? O que, cara? Não fui eu, não. Fui chorar PIN. Foi eu, sim. Quase. A gente podia vir, né? Cara, 2 dólares. 2 pra 400. Quem confia? Aquele dia vocês não confiaram e veio. Lembra, né? Ah, não vai vir, não. Se veio da última, não vem agora, não. Veio, não. É. Quanto será? 1.000 dólar. Não dá isso tudo, não. Cara. Não foi boa. A Ascaldo Todão ripou bastante a gente. Só que, ó. A gente começou com 900. A faca salvou. A gente começou com 900. Se a gente depositar aqui 600 com o 7 friend, a gente vai com 840. Então 650 aqui. Cara, estamos com 800. Ah, cara. Foi profit. Foi profit, tá? Foi mais ou menos 250 aí de bônus. 150 de bônus. Então não tá ruim, não. É isso, pessoal. Quem gostou, deixa aquele like se puder e se inscrever. Lembrando, o formular na descrição. A entrega nova remessa começa dia 11. É nóis. Valeu. Don't try, pessoal. Falou. 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 Falou.